Olá meu povo, estou eu aqui no litoral sul de Pernambuco, cidade de São José da Coroa Grande vou passar aí pela cidade e posteriormente mostrar a praia a vocês hoje nessa quinta-feira chuvosa, dia 11 de julho de 2024 e são 12 horas e 48 minutos agora, é hora do almoço vamos passar aqui no centro de São José e mostrar pra vocês aí como é que está nessa quinta-feira estamos bem ao lado de Maragogi, São José é a última cidade aqui do litoral sul de Pernambuco é a última praia que fica aqui em São José da Coroa Grande depois já é Alagoas, aqui é uma pousada, pousada Vila Goiá pousada bem boa e bem avaliada, as margens da rodovia PE 060 bem na entrada de São José da Coroa Grande então vou acessar aqui a cidade, o centro da cidade e mostrar pra vocês como é que está aí nessa quinta-feira então vamos lá, a rodovia está até um pouquinho movimentada tentar atravessar aqui deixa dar uma paradinha no trânsito mais uma vez mostrando aqui onde fica a pousada bem na entrada aí da cidade então vamos lá pessoal hoje o vídeo é meio sem cor mesmo porque nós estamos sem sol hoje, viu? vamos lá, vamos lá, mostrar aqui a avenida principal de São José da Coroa Grande e depois a gente vai ali na praia, mostrar como é que está a praia hoje no dia de chuva ainda bem que a chuva tem uma paradinha agora pra eu conseguir filmar e quando está chovendo fica muito difícil de filmar essa loja aqui é muito boa mega centro, casa e construção logo na entrada aqui ó, tem um supermercado, supermercado nobre a gente vai seguindo aí pela avenida essa é a principal que dá acesso à praia desde a rodovia até a praia, passando pelo centro onde tem aí várias lojas muita gente se hospede aqui no bairro vizinho, já em Maragují que é Peroba vem fazer compras aqui, né? quando aluga casas, por exemplo outros vêm também por conta da praia, por conta dos passeios e por conta de restaurantes e pizzarias que tem aqui, né? inclusive tem uma pizzaria lá na beira da praia que é bem famosa vamos lá, vamos passar por dentro da água aqui pra não ficar no lugar dos carros pela via não tem uma estrutura muito boa aí acaba criando essas poças quando chove não é só quando chove tô passando bem longe porque pra ninguém me dar um banho aí, né? e carro da frente ali passou na poça, jogou um monte de água se estivesse perto a galeria ali, ó, pessoal tem lotérica, tem restaurante aqui é a churrascaria do Ronaldo churrasco muito bom tem galeto também, pra você que gosta você que vai alugar casa aqui em São José você que pretende morar, você que também vai alugar casa ou pretende morar no bairro vizinho de Peroba aqui, né? ou nos novos loteamentos ali próximo ao gravatar ou no abril do 1, na vaze do 1, né? fica sabendo aí você futuro morador aqui da região vai vendo o comércio supermercado São José do lado ali fica o atacado do supermercado aqui é o supermercado Fênix tem restaurante também, tem a parte do atacado então é muito bom daí a avenida ela segue em linha reta até a praia de São José aqui são várias lojas então o comércio é bacana aí, né? pra quem vem aí passear ou pra quem está vindo pra morar aqui em São José uma das melhores áreas pra morar aqui na cidade é próximo aqui o centro, né? essa área mais central ali é Mix Bolos e lojinha Dois Irmãos aqui vende de tudo esse é São José da Coroa Grande vocês ficam atualizados também como é que está o tempo por aqui, né? ontem à tarde foi um sol bonito mas hoje o dia é totalmente fechado vou fazer um vídeo novo aí, bem diferente pra vocês hoje, mas não deu aqui na tarde da quinta começa aí a funcionar a Feira Livre pessoal, eu vou seguir mais pra frente mas deixa eu passar aí um pouquinho pelo meio da Feira Livre não vou falar de preços não, vou somente passar aí pra vocês verem, né? inclusive vou passar a pé devagarzinho aí vocês podem dar uma pausa e ver os produtos que vocês encontram aqui na Feira Livre de São José da Coroa Grande abacaxeira, o coco verde, a banana, a banana prata que a gente chama aqui banana comprida, abacaxi, tem goiaba, melancia, mamão, maracujá então vocês vão vendo, a feira começa a funcionar desde a quinta à tarde vai até a sexta de manhã então é, aí na frente fica o mercado público tem restaurante no mercado também tem, depois do mercado, a parada do ônibus tanto ônibus que vem de Recife, quanto ônibus que vem de Palmares então aqui na frente fica o mercado público de São José da Coroa Grande aqui no mercado, se tu quiser tomar um café regional, tu encontra é assim, ó, essa é a parte aqui da Feira Livre da cidade então se você der um pulinho aqui na quinta à tarde ou na sexta de manhã você encontra aí a Feira Livre bem completinha principalmente na sexta de manhãzinha, né? porque aqui ainda tem vários bancos nessa altura aí sem nada mas você vem na sexta de manhãzinha, você vai encontrar, ó aí aqui, ó, tem o Rei do Arrumadinho, comedoria regional então você quer aquela comida regional aí, café, almoço e jantar tá aqui no mercado público de São José da Coroa Grande, naquele precinho entendeu? então tem lugares pra comer por aqui, ó então, vai vendo aí, lá do outro lado também tem lugar pra tu encher o bucho com preço bacana então você quer alugar casa aqui em São José da Coroa Grande, né? você que vem algumas pousadas aí, procura lugar barato pra almoçar, pra jantar, né? tomar café da manhã se não tiver na tua acomodação aqui no mercado público, olha o ônibus que vai pra Recife, ele sai daqui, ó então pra quem quer vir pra Maragogi, pode vir nesse ônibus e daí você desce aqui em São José, desce e pega a van a van passa aqui no centro, né? aí você pega a van e vai pra Maragogi aqui eu vou mostrar os horários pra vocês desse ônibus aí, ó então tá aqui os horários pra você que quer vir de Recife de ônibus são poucas viagens por dia, como vocês vão vendo aí, ó é um jeito de economizar mas só tem durante o dia quem chega durante a noite aí não consegue viagem de ônibus pra cá tem a outra linha aqui de Palmares também e aqui tem as vans que vêm de Barreiros e seguem pra Peroba, né? chegando em Peroba, você pega o tavan pra Maragogi se você quiser ir se você estiver aqui em São José também, né? querendo ir pra Maragogi, você pega uma van ali, ó, tem mais restaurante, pessoal ó tem mais lugar pra encher o bucho já comi, já tomei café da manhã ali achei muito bom, viu? muito bom então, fica a dica aí eu vou sair agora por essa rua aqui na frente tem comida pra todos os bolsos aqui em São José aí se você quer tomar aquele café da manhã bem baratinho vem aí no mercado público e o café, o almoço e o jantar vocês encontram um preço bom, né? vou passar ali mais na frente falar de outros lugares também que vêm de comida, né? porque é importante aquela pousada que eu citei lá na entrada também tem um preço bom o ano todo, viu? aqui, ó mostrando um pouco das ruas de São José pra vocês a altura dessa torre aí então vejam só aí, pessoal então, esse trecho aqui mais próximo do centro é um trecho bom pra morar muito bom tem gente que fala que a cidade é violenta eu não acho que São José é coisa nenhuma violenta eu acho muito tranquilo aqui a cidade é mais essa outra rua seguindo aqui vamos pegar ali pra pegar a rua Júlio Belo porque eu quero mostrar onde fica a praça de alimentação tem algumas lanchonetes ali que funcionam durante a noite você pode dar um pulinho também pra encher o bucho então, olha isso é São José da Coroa Grande Pernambuco você que tá longe mata um pouquinho de saudade, né? aqui das ruas da cidade o mar tá logo mais na frente, pessoal eu vou passar depois aqui é o Correio é os Correios, né? tá aqui, ó essa é a rua Júlio Belo aqui é o Mercadinho Quebra Galho eu acho que ele fecha na hora do almoço aqui em São José não é todo o comércio que fecha, não aqui é diferente de muitas cidades do interior do Nordeste que tem vez que o comércio fecha ao meio-dia mas aqui, pelo que eu tô vendo aí são algumas lojas perdidas mas na rua principal não fecha, não as lojas ficam abertas mesmo na hora do almoço Maragogi, no centro, acontece de as lojas fecharem mas também não são todas quando eu era mais novo que eu morava lá fechavam todas mas agora não, né? não são todas que fecham, não vamos seguindo aqui pela Rússia do Belo e aqui tá a Praça da Alimentação ó então aqui à noite você pode vir tem pastéis empanados tem hambúrguer tem batata frita você tem cachorro quente tem muita coisa por aqui muita coisa ali na frente tá o edifício você localiza a cidade de longe por conta desse edifício aí vou deixar o contato do pessoal aqui que aqui eu conheço o pessoal e o pessoal aí faz um trabalho com excelência São José de Venturi e eles tem passeio aí eles vendem passeio pra vocês aí de bugue, de lanche de quadriciclo que você imaginar faz foto subaquática mergulho então aí ó vocês entrem em contato e vale a pena conhecer as piscinas naturais de São José porque são uma das mais belas aqui dessa Costa dos Corais então aqui fica a Praça da Alimentação tem as lanchonetes pra você ver durante a noite inclusive tá ali a Combo Família dois cheddar cremoso dois hambúrguer e um Guaraná Antarctica por R$34,99 bom demais olha o tanto de comida ali que tu come por R$34,99 saindo daqui é a orla daqui a pouco eu vou passar lá peraí peraí vamos seguir aqui em frente pra mostrar a vocês Rua Júlio Belo a rua do edifício aqui da frente do edifício onde fica o Banco Bradesco aqui é o Bradesco tem imobiliárias aqui também loja de bolsas e sapatos sorvetes aqui ó tem restaurante e pizzaria funciona a noite também ali na frente tem artesanato em moda praia artesanato muito bonito e é aqui ó é a rua principal eu vinha por ela entrei ali pra mostrar a feira a vocês então você vindo pela principal você sai aqui ao lado do edifício vocês vão vendo aí ali pra frente nós temos a Câmara dos Vereadores prefeitura aqui tem o espetinho do Ramos tem mais pizzaria aqui na frente e aqui a Praça Constantino Gomes onde tá a Igreja Matriz de São José da Coroa Grande aqui tem brinquedo pras crianças tem uma parte com areia ali tem uns banquinhos no Natal aí aqui é onde eles fazem a decoração de Natal e aqui tá a Igreja a Igreja Matriz de São José tem até um letreiro aqui com o nome da Igreja a Igreja é muito bonita e imponente aqui no centro da cidade e aqui na frente eles estão reformando a orla fazendo uma nova orla em São José da Coroa Grande aqui tem sorvete artesanal ali na frente tem a Cia da Macaxeira pizzaria a melhor pizzaria da região posso falar pra vocês sem sombra de dúvida ali é um restaurante tem pousadas do lado do restaurante também quem quiser ficar a pé na areia aí e aqui ó aí eles trabalham com pizzas vinhos e gelados vou pegar a calçada eu só consigo mostrar alguma coisa dessa obra aqui se da Macaxeira funciona à noite viu é aqui ó tem uma estrutura muito boa muito bonita aí ó estão reformando aqui né a gente fizer ali a calçada com o peixe tá fazendo a rua aqui vamos ver como é que vai ficar essa orla aí esse pedaço ali do calçadão eles já terminaram agora o bacana o bom mesmo seria que fizesse os quiosques né vamos ver se vão fazer aí vamos ficar vendo aí como vai ser essa obra porque seria bom fazer pra cada barzinho desse se eles fizessem um quiosque e desse pro pessoal banheiro público né a beira-mar também igual estão fazendo lá em Tamandaré né porque só trocar as pedrinhas da calçada aí da rua não resolve muita coisa não teria que fazer os quiosques aqui é uma pousada vocês vão vendo aí pousada bem aqui na orla pra quem quiser se hospedar por aqui e aqui ficam os bazinhos da orla de São José da Coroa Grande são vários vocês vão vendo aí não são tudo que estão funcionando hoje também tá chovendo né é baixa temporada apesar de ser mês de férias mas o movimento tá bem fraco por aqui e a chuva ela acaba espantando turistas né mas final de semana sempre dá gente nesses bazinhos mas se a prefeitura fizesse os quiosques seria bom eu não sei qual o projeto pessoal tô só supondo aqui né eu não sei qual é o projeto da prefeitura que é que eles vão fazer mas se for somente trocar pedrinhas da rua e ajeitar a calçada não vão fazer muita coisa não o bom seria aí fazer banheiros públicos e fazer também aí os quiosques pro pessoal né esse pessoal aí batalhador que tá todo dia aí eles que recebem os turistas no maior carinho no maior atendimento aqui é sensacional deveria ganhar os quiosques padronizados aqui né esse pessoal merece né meu povo inclusive se fizesse aqui no calçadão os quiosques todinho né ainda a gente ganharia mais faixa de areia aqui na frente aí vamos ver né no futuro vamos ficar olhando isso aí ver o que é que eles vão fazer trocar só as pedrinhas aí aí não vai resolver tanta coisa não porque a rua não tava esburacada só foi mais a calçada quebrada vamos ver o que é que vai acontecer é só uma opinião minha meu povo só uma opinião minha olha como o mar tá calminho aí chegando aí a maré tá baixa né e esse é o cenário esse é o mar de São José da Coroa Grande aí ali ó na pontinha já é Peroba já é Maragogi você consegue ir caminhando se quiser é claro mas tem as vans pra você chegar até lá de carro é um pulo é primeira pra é Peroba depois nós temos depois de Peroba mais nove praias em Maragogi né as mais bonitas são essas que ficam daqui pra lá é aqui ó segue as estruturas tem outras pousadas também pé na areia aqui na frente a Vivendo Oriente lá no mas pra lá mas não fica muito longe né é indicação aí mas se quiser economizar tem outras aqui no centro também próximo da praia ou na beira-marca um preço bem em conta né então é desse jeito pessoal eu vou seguir pra lá pela praia pra mostrar a vocês mas antes vamos mostrar aqui esse banco de areia então tá aí ó a coroa grande né ou a croa grande tá aí um que dá nome aí na cidade São José ponto do Padroeiro coroa grande é esse banco de areia enorme que se forma aí que vocês vão vendo ele fica maior ainda dependendo do nível da maré se você chegar na maré zero zero aqui ele fica gigantesco você consegue acessar aí até lá mais pra dentro né sempre tomando cuidado com a subida da maré porque esse começo aqui é mais fundo e maré baixo que tá desse jeito tem um pouco de sargaço aí um cheirinho de peixe que vem do sargaço mas é natural olha como tá calminho o mar por aqui agradecendo a Deus aí porque a chuva deu uma parada né ia ser bem difícil filmar vem com a chuva fraquinha mas é bem trabalhoso filmar aí vai vendo aí como fica tranquilo aí o marzinho dá pra tomar banho dá pra trazer as crianças sem medo né porque aqui não é fundo e lá dentro tem um catamarã fazendo passeio um catamarã da Amazônia Azul uma das melhores agências de passeios aqui em São José da Coroa Grande vai vendo lá então mesmo com o tempo nublado mas tem pessoas que topam aí fazer o passeio para as piscinas naturais vamos seguir aí até o trecho norte aqui da praia mostrando pra vocês como é que tá hoje ali os barcos de pesca o pessoal tem aí a pesca artesanal eles voltam aí do alto mar com os peixes bonitos os peixes grandes é muito bom muito bacana aqui ele tem é a parte da frente do restaurante do Castelinho onde tem também pousadas do lado ali e mais restaurante tem estrutura pra estar recebendo você vindo aqui na praia que fica no extremo sul de Pernambuco o litoral de Pernambuco não é tão extenso e você consegue percorrê-lo aí rapidinho pra quem tá em Porto de Galinhas consegue chegar rápido aqui nós temos uma vantagem nessa região tem muitas praias bonitas entre Recife e Maceió muitas praias próximas claro os lugares mais famosos aí fica aí Porto de Galinhas Carneiros e Maragogi tudo perto e São José também fica aqui no meio tem a Rota Ecológica dos Milagres tem praias desertas ali na frente como Gravatas praias de Barreiros tudo são locais bonitos que você consegue conhecer e ver uma beleza extraordinária aqui é pousada e receptiva Estela Mares o pessoal da São José de Venturi fica bem ao lado e lembrando meu povo estamos no inverno se você vem aí no verão você consegue contemplar uma beleza surreal nessa região a gente depende muito aí da questão do tempo voltou a pingar de novo uma hora que não cai nem um pingo na lente do telefone o vento tá um pouco mais parado agora restaurante Antônio um dos melhores restaurantes da região é esse aqui vale a pena você conhecer e fica aqui na praia de São José da Coroa Grande então pra quem quer uma peixada deliciosa é só vir no Antônio ali uma quantidade boa boa mesmo uma peixada boa aqui fica o catamarã Amazônia Azul e Zomar tudo parceiro de catamarã nessa altura aqui pode ir pela rua ali você vai ver a plaquinha deles na rua também só seguir por aquela rua do prédio pro lado de cá você vai sair aí direto sem entrar em lugar algum olha a faixa de areia que bom né criançada ama uma faixa de areia assim pra tá se divertindo eu vou até aqui mais na frente vai ser o vídeo de hoje voltou a chuva de novo uns pingos mais finos eu tenho que observar aqui a câmera deixa eu ver se cai algum pingo na câmera aí a gente continua o vídeo deixa eu ver é apenas um pingo mínimo aí não dá pra embaçar a imagem não e quando tá nublado assim acaba confundindo a nevoazinha que a chuva forma e algum pingo cai na lenta eu tenho que parar pra olhar olha que mais bonito né meu povo mesmo nublado isso é bonito demais olha só os arrecifes ficam ali mais na frente isso é São José da Coroa Grande meu povo ali ficam alguns barzinhos aqui mais pra o norte também tem pousada inclusive tem lá quem gosta de um negócio bem sossegado mesmo tem a a Vilagem do Sossego pra quem você que gosta de um negócio mais reservado e mais próximo da natureza a Vilagem do Sossego mais lá na frente no bairro Casamar imagina Porto segura aqui tem alguns barzinhos pra quem quiser vir pra esse trecho norte de São José aqui dá bastante pessoas na outra temporada mas vamos seguindo vou encerrar o vídeo ali mais na frente chego na parte dos muros ali eu encerro o vídeo então é São José nessa época o dono é bem sossegado bem tranquilo né os sinais de semana de verão é bem movimentado carnaval janeiro férias final de ano mesmo você reúne muita gente aqui viu na virada de ano muita gente então como eu mencionei lá no horizonte é a praia do Gravatá filmei recentemente a praia do Gravatá me divertindo lá meu amigo Sérgio Araújo do canal do OMS para o Nordeste na Maré Alta né depois eu vou filmar também a Maré Alta aqui em São José pra vocês só pra vocês verem como é aqui tem muros também tem esses muros ali na frente tem um muro na parte sua hoje que eu filmar a parte sua pra vocês verem os vídeos de Maré Alta faz sucesso aqui no canal vamos esperar que esses próximos dias tem Maré Alta aqui que seja tão relevante não esperar ter uma Maré mais alta a mostração de usar pra vocês na Maré Alta como é o trecho que tem muros é claro que é o trecho que eu gosto de vias ondas batendo aqui mesmo teve uma época que foi um dia de carnaval no verão até o mar tava bem bravo eu vim filmar por aqui acho que foi em 2022 o mar tava bem agitado tinha até guarda-vidas mandando o povo sair daqui essa areia tava mais mais pra baixo o muro tava mais alto aí tinha os guarda-vidas mandando o povo sair porque o ruminho tava pulando aqui de cima do muro a maré alta batendo forte as ondas mas o mar já arrastou muita areia pra cá então é isso aí que vocês vão vendo meu povo é assim que tá hoje o nosso dia aqui no litoral sul do estado de Pernambuco não consigo ir mais pra frente porque ali tem água conta dos muros das pedras aqui mas tem umas rampinhas umas escadinhas que dá de passinho e eu vou subir aqui o pessoal fizeram esses muros aí pra o mar não engolir as casas mas vai vendo aí quinta-feira dia 11 de julho de 2024 eu quero agradecer a presença de todos mais um vídeo aí pra vocês passamos pela cidade mostrando um pouquinho do centro trazendo informações pra vocês sobre São José da Coroa Grande e é isso pessoal muito obrigado pelo carinho Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo valeu